Boas fãs de Wrestling e bem-vindos ao Small Package, um pequeno vídeo rápido para comentar as mais recentes notícias e temos aqui uma notícia muito, muito, muito interessante para comentar. A WWE anunciou uma nova vaga de recrutas para o Performance Center e nesta lista temos nomes de ex-participantes do Tough Enough, temos alguns wrestlers amadores de todo o mundo, temos atletas que não são diretamente ligados ao wrestling, temos nomes grandes dos independentes como Beef Music e Rich Swann mas em destaque temos aqui um lutador brasileiro, é verdade. Cesar Bononi, também conhecido como V8 na BWF, foi contratado, ele há cerca de 5, 6 meses foi a um tryout no Performance Center e claro que saiu nas notícias em todo lado, porque é algo de destaque, um brasileiro, ele e mais um outro grupo de brasileiros que tiveram a oportunidade de ir a um tryout, já só isso causou algumas ondas. Por volta de junho ou julho começaram a sair algumas notícias que ele podia ter sido contratado, mas isso afinal não era nada que tinha sido oficialmente confirmado, mas no entanto está aqui confirmado, é oficial. Cesar Bononi está na WWE. Isto é uma grande notícia para o wrestling brasileiro, porque afinal de contas estão a ir buscar talento brasileiro, e existe, claro, talento brasileiro, estão a ir buscar para a maior empresa de wrestling do mundo. Isto é espetacular. Os scouts da WWE têm os olhos no Brasil. E o Regal até já apareceu uma vez no Brasil. E isto é espetacular, porque temos um representante da língua portuguesa na WWE. E não é só por isso, não é só por, ah, ele fala português, é alguém com talento. E eu já vi alguns vídeos e algumas imagens do Cesar, e ele tem o look de uma superstar. Eu acho que está ali realmente um diamante que precisa ser polido, obviamente, mas que pode estar ali uma verdadeira superstar, como a WWE gosta de dizer, uma superstar. Por isso, fico muito feliz de ter o Cesar a juntar-se ao Performance Center. Vamos ver quando é que ele conseguirá fazer a sua estreia no NXT. Mas isto é boas notícias para os fãs da comunidade de wrestling online na língua portuguesa. Temos um falante de língua portuguesa na WWE. Isto é ótimo. Quer sejam brasileiros, quer sejam portugueses, falando-se de língua portuguesa por todo o mundo, temos um representante da nossa língua na WWE. Isto é grande. É muito, muito grande. Por isso, desejo-lhe toda a sorte no mundo nesta próxima etapa da sua vida. Espero conseguir um dia poder estar aqui à espera de... Epá, não posso esperar por ver o NXT para ver o Cesar, ou qual seja o nome dele, no NXT e ver a estreia dele. No SmackDown, no Raw e um combate, quem sabe até no main event de Wrestlemania. Um dia poder ver isso. Seria engraçado se fosse contra um português. E lá está, não é por eu ser português que não me vou sentir feliz por um camarada brasileiro estar na WWE. E espero que um dia um português também chegue a esse nível. No entanto, isso não é para agora. O destaque agora está no Cesar. Por isso, passem pela página de Facebook dele. Eu vou deixar aqui o link por baixo. Deixem-lhe o vosso like, apoiem-no. E desejem-lhe os parabéns, porque ele merece. Por isso, meus amigos, muito obrigado por assistirem ao Small Package. Videozinho rápido só de comentar aqui esta notícia que vale a pena ser mencionada. Por isso, já sabem, facebook.com.br smartphone oficial. Deixem-lhe o vosso like. Youtube.com.br smartphone. Deixem-lhe a vossa subscrição. E no Twitter, at smartphone. Sigam-me por lá se quiserem. Ficamos por aqui e até à próxima. Fiquem bem.